E vamos aí, gente, para atingirar o nosso amigo, o Paulo Cruz, o Leonardo, que deu o passacínio de Chico Urbano, Leonardo Floreiro, 2283. Paulo Cruz é o velhão da venda, gente, não esqueça, que a cidade vamos comemorar, vamos atentar, Paulo Cruz, 2283, e a carreta vai subir agora. Eu sei que me tem adesivo de sopar, o campo de Sena Calca, e adesivado da Carlinha. É isso aí, depois da volta, nós vamos ter uma feijada, comemoração, vamos estar aqui, gente, esperando por você, esperando por essa alegria, esperando para prestigiar o nosso amigo, o Paulo Cruz, Um abraço ao nosso amigo, o Chico Urbano, e até o 412, Leonardo, perdendo, e agora não deixo de estar apoiando sempre a candidatura que o nosso amigo, o Paulo Cruz, um candidato grande para cada um de vocês, e Deus esteja sempre comendo no Goiás da Ilha, por favor, estamos esperando vocês. Não esqueça de anunciar, Paulo Cruz, gente, 233, é o velho da venda. Não esqueça de anunciar, Paulo Cruz, gente, 243, é o velho da venda. Não esqueça de anunciar, Paulo Cruz, gente, 243, é o velho da venda. Não esqueça de anunciar, não esqueça de anunciar, Paulo Cruz, gente, 243, é o velho da venda. Não esqueça de anunciar, Paulo Cruz, gente, 243, é o velho da venda. Vamos, Luiz, 22...